The one Stop No me segue só No me segue só No me segue só Eu sou McG prov, yeah, yeah Tô com bato bosta, tá meto os tunelastas, tá, fala aí, fala aí, xe Toma a sucatinha, assoma Toma a sucatinha, assoma E sai de mim, eu sou do cadinho, 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 cadinho Cadinho, cadinho, cadinho Cadinho, 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 cadinho Cadinho, cadinho, cadinho The one